E aí pessoal, vocês nem imaginam onde a gente tá e pra onde que a gente tá indo, né Paulo? Galera, vem com a gente nessa aventura, né Lela? Nós vamos conhecer uma aldeia, nós vamos conhecer uma aldeia, olha o vento, qual o nome da aldeia mesmo lá Lela? Piedão, 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 Piedão Galera, olha só, o nome da aldeia é Piedão, Piedão, é uma aldeia, a gente já viu, já pesquisamos, é um lugar muito bonito Isso, e nós vamos lá, vamos passar uma tardezinha lá, fazendo o que? Acampar, né? Ah, vamos lá, vamos, sei lá, vamos ver se tem alguma água lá pra gente entrar, tomar um banho, gente, tá muito quente, tá muito quente Então a gente também quer mostrar coisas bonitas pra vocês, e vamos gravar vocês com a gente lá, vamos conhecer Piedão Valeu, pessoal! Valeu, gente! Galera, mais uma vez, a gente tá perdido, pra vocês terem uma noção das coisas, nosso GPS aqui não tá funcionando legal Pra gente chegar nessa aldeia, a aldeiazinha é muito difícil de ser localizada Pra vocês terem uma noção, a gente tá quase que na fronteira aqui com a Espanha, falta 21 minutos mais ou menos 21 quilômetros dá mais ou menos, quase meia hora, pra gente chegar na Espanha Então a gente já vai voltar, né, Lela? Vamos voltar pra gente ver se a gente acha essa aldeia Começamos bem, entende? Galera, começamos bem, mas perdido mais uma vez, mas vamos chegar lá, valeu? Um beijão! Gente, tô quase morta, gente! Pessoal, olha só! Deixa eu parar, gente! Galera, a gente tá totalmente perdido A gente recebeu informação ali que a gente tem que ir e voltar agora no sentido de Aveiro, né, Lela? Isso aí, gente, olha só! Andamos pra caramba! Eu aqui no bando de feno aqui, olha só! A 20 minutos da Espanha aqui, a gente já não entrou porque eu não quis, né, Lela? É, a gente tem a nossa pretensão hoje de ir na Espanha, né? Não é a nossa pretensão de ir na Espanha hoje Mas a gente quer chegar nessa aldeia pra mostrar pra vocês, vamos ver se vale a pena, né, Lela? Isso aí, gente, olha! Tô me sentindo no Texas, olha só! Olha quantos rolos, galera, de feno! Maneiro, né, Lela? Quando dá aquelas tempestades! É, quando dá furacão e sai carregando tudo! Valeu, pessoal! Fica com a gente, então, daqui a pouco! Vamos achar a vila, hein! Valeu, galera! Tchau, tchau! Gente! Olha o som da igreja! Parou! Pessoal, olha, a gente tá aqui! Ei, Lela, cansado pra caramba! Olha só! Rancho folclórico das aldeias! Aí tá dizendo um monte de coisa aqui, ó! A nossa saga continua! A Lela tá tomando água na Fonte das Almas! Na Fonte das Almas, gente! Olha só! Ó! Tem a Guaranada de Aldeia! Ah, não é o nome do lugar esse! Olha ali! O que a gente tem em cima? Senhor das Almas! Meu Deus! Senhor das Almas! Senhor das Almas! Senhor das Almas! Senhor das Almas! O nome do lugar! Galera, sem brincadeira! A gente tá num lugar chamado Senhor das Almas! Mas faz parte de Gouveia, né, não? Não faz parte de Gouveia! É! Essa aqui é uma... É uma... É uma... Senhor das Almas! Aqui tá, pessoal, ó! Funa... Tuna das Aldeias! É Modego! Modeguinho nasce à beira das estradas! Tua água! É um milagre! Mostra! Peraí, Lela! Faz qualquer moça curada! Olha só! Cura qualquer moça! Olho... Rapariga! Valeu aí, tu! O... O Mondeiguinho, que nasce na deia! Cantai raparigas! Raparigas é moças! Tá, gente! Viva a nossa terra! O Mondeiguinho, que nasce na areia! Cantai raparigas! Viva nossa aldeia! Letra de Atu Broja de Almeida... Música de Antônio Gomes de Errico! Vou tomar uma água aqui, galera. Gente, pode botar uma água ali. Meu Deus, nós estamos... A gente não achou a aldeia do jeito, não. Andamos muito, gente. Galera, olha só. A gente está cansado. A gente já rodou meio mundo. Já comemos até a metade do lanche que a gente fez. Combustível. O combustível já está baixo. A gente continua perdido. A gente entrou numa cidadezinha aqui. Vamos achar alguma coisa para vocês ali. Chamada Cidade das Almas. Não, Paulo. Senhor das Almas. Senhor das Almas. Mas é uma vilazinha que fica. Fica onde? Gouveia, né? Eu acho que fica em Gouveia. Olha a tua calcinha aqui, Lelora. Para, Paulo. Deixa ela coquinha do moleque. O moleque deu uma geral aqui para o dinheiro. Não é que não é. Olha, gente. Eu vou tentar aqui um pouquinho. Estou quase morta, meu Deus do céu. Olha só. Quase morta. Não combinou muito, não. Monte das Almas. O nome do lugar. Senhor das Almas. Não combinou muito, não. Não, mas você está falando besteira. Estou não, gente. Estou bom também. Olha, está fortinho. Estou fortinho para caramba. Não joga, Paulo. Para. Cara, a gente é muito doido. Olha, pessoal. Nós não vamos desistir, não. Andamos muito, gente. A gente já chegou a 20 minutos da Espanha. 20 minutos da Espanha. A gente esteve quase que a gente entra na rodovia que ia chegar na fronteira. A gente desistiu. Foi um lugar que a gente não conhece também. GPS, galera. O meu GPS não está bom. Não está funcionando 100%. Está hora que paga tudo. Ai, gente. Está difícil. Está estreito. E detalhe. Chegamos a esse lugar aqui, ó. Vou mostrar alguma coisa para vocês aqui, mas não tem muita coisa que mostrar aqui. Gente, se contenta com o setor. Não, não, não. A gente está querendo ir para lá, para um lugar chamado Manteiga. É. Mas é muito longe. Mas a Manteiga fica a 35 quilômetros daqui. Fica longe ainda. Bem longe. Vamos para frente aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, gente. Não vou encerrar esse vídeo ainda. Está bem? Vou tomar um iogurte ali, um danato. Ah, o lanche a gente trouxe para poder fazer um piquenique. Praticamente já acabou. Quase que. Eu com um piquenizinho aqui na esperança de pegar uma cachoeira, um nada. Molhar o pé aqui mesmo, no Senhor das Almas. Molhei, molhei, molhei. Molhei, molhei. Porque pelo menos... Não faz isso, Paulo. Pelo menos vai dar uma refrescada, gente. Ó, aquele feno me... Aquele feno me pinicou tudo. Meu Deus do céu, meus pés estão aqui pinicados. Ai, mostra. É até bonitinha lá. Pessoal, olha só. Olha só isso aqui mesmo, ó. Se calhar ali já tem um cemitério com meia dúzia de morto, ó. Olha só como é que é, ó. Eu puxei para vocês aqui, ó. Aqui, vem aqui, ó. Aqui, você está bonitinho. É uma cidadezinha, uma aldeia muito pequenina. Nem a gente conhecia. Olha lá. Olha aqui. Para vocês tenham uma noção, olha só. Vou puxar um pouquinho aqui. Gente, está quente, hein. Está quente demais. Já são quase 5 horas da tarde, né, Paulo? E está quente. Olha o nome do lugar, galera. Senhor das Almas. Vai finalizar isso ou não, né? Não, não, não. Galera, continue então com a gente. Vamos lá, Lela? Vamos lá, gente. Vamos nessa aventura também. Continue. Pessoal do canal, olha só para vocês terem uma noção aqui. Olha onde nós estamos. A gente veio parar aqui, procurando esse lugar de tal de Piedon. Dizem que é uma aldeia muito bonitinha. Tem muitas coisas bonitinhas lá. E detalhe, a gente continua aqui perdido aqui, ó. A gente vai descer essa estrada toda aí. Vamos ver onde vai dar isso. Mas nós vamos procurar aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Já são 8 horas da noite. Da noite não, né? 8 horas. E ainda solta esse sol todo. Vamos ver onde vamos chegar. Valeu, pessoal. Continua com a gente aí. Vamos ver. Vamos pegar essa estrada aqui. Vamos descer. Vamos lá embaixo. Lá. Olha a estrada lá. Aquela lá de baixo. Vou puxar aqui para vocês verem. Olha essa estrada aqui que a gente vai passar, ó. A distância que estamos. Para chegar lá. Para ver se a gente acha. Esses lugares aí. Valeu. Um grande beijo para vocês. Continua com a gente aí. Pessoal. Chegamos na ceia. Esse é o lugar. O centro da ceia. Não sei se a Lela está mostrando para vocês direitinho aí, ó. Estou assim, gente. Olha que bonitinha, gente. Olha que cidadezinha linda. Não era aqui que a gente queria chegar. Não era. Não era aqui que a gente queria chegar. Mas esse aqui é o centro da ceia. Centro da cidade de ceia. Ali, a vira da ceia, não sei o quê. A mulher está descansando o trato. A Lela está mostrando aí como pode. Gente, ó. Estou fazendo o meu possível. Estou com a câmera, tá? Ainda não estou com o meu celular ainda. Ainda está com o celular. Não, não estou gravando com o celular, Paulo. Estou gravando com a câmera. Então, estou fazendo o meu possível. Olha, olha. Como é que é bonitinha a cidade. Agora que a gente já vai voltar, né? Acabou a cidade. Bonitinha, mas pequenininha. É. Bem aconchegantezinho, centrozinho. Pessoal, tudo na rua aí, ó. Aqui tem gente, tá, gente? Ah, gente. É muito bom ver gente. Ó, está vendo? Olha só. Como é que é bonitinho, olha. Vamos ver aí, ó. O sol atrapalhou, agora um pouquinho. Bora lá. E nós já estamos saindo do centro de... Da cidade de Ser. Tá bom, pessoal. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais alguma coisa. Isso aí, gente. Já mostrou isso aí. Daqui a pouco a gente passa aí. Daqui a pouco a gente volta. Beijo, gente. Tchau. Pessoal, são nove horas da noite. Olha só, Lela, como tá. Olha a minha cara, gente. Olha a minha cara. Aqui tem uma... Uma rua que diz que sai numa praia artificial, né? É, uma praia trivial. Bom, aqui... Vou mostrar pra vocês. Aqui tem um museu que chama Museu da Eletricidade, mas pela hora também, pela hora. Agora a gente não sabe se entra por aqui ou se vai... Pular. Eu só sei que tá dando um tempo que a gente já tá indo embora e que a gente chegando. Pessoal tá indo embora, galera. A gente chegando. Gente, vamos lá ver se a gente acha assim, sei lá, alguma água, né? Um troço qualquer pra beber. Vamos molhar o pé. Porque eu vou te falar, gente. Ô, misericórdia. Olha isso, Lela. Galera, vocês não têm noção. Olha só o breu. É porque a câmera tá... Tá... Tá a luz da câmera. A câmera ainda ajuda. Mas a gente... Aonde a gente está aqui nesse momento, tá escuro. Mas a gente vai chegar lá, Lela, pra finalizar o primeiro vídeo. Pelo menos pra finalizar o vídeo, gente. Deixa eu te falar, olha... Tô cansado que ia andar de carro. Não, Lela, aqui carinhou um pouco. Gente, eu tô parecendo um andarilho. Eu tô cansado. A menina falou que era só andar um pouquinho e chegava na praia. Não tô vendo praia nenhuma, Lela. Aqui, Lela. Cadê a praia? Cadê a praia? Cadê a praia? A menina falou que tinha uma praia? Galera, lá em cima tem sol ainda. Tem ninguém pra perguntar nada. A Lela lá embaixo. Vamos voltar, Lela. Gente... O lanche já deve ter derretido tudo. Uma saca de pão bem na mão. Ai, Paulo. Tá, vamos embora, Lela. Não quero saber desse vídeo mais, não. Oi, gente. Vamos ver se a gente acha que... Vamos lá naquela rua de madeira ali pra ver. É por ali que eu mandei você entrar, né, Paulo? Galera, a gente tá seguindo aqui, ó. Vamos seguir o caminho das águas. Olha. Vai entrar, Lela. Você vai ter que entrar. Vai entrar? Vai. Vou, vou. Vai entrar na água. Isso que eu tô na fria. Ela tem água ali, Lela. Olha quanta água saindo. Olha o barulho. Tem muita água saindo ali, Lela. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Está? Olha o barulho. Lela, deixa eu ver. Lela, deixa eu ver. Lela, deixa eu ver. Essa é a minha dica. Não, vamos lá. Essa é a questão do medo. A gente pede aqui uma pesquisa aqui. E aí você pede aqui uma pesquisa aqui? Você pede 2 pesquisa aqui? Pegou? Essa é ceia. Ceia, o lindo? É. Bem de mais pra longe, né? É a cidade, tá? Bem longe da cidade. Bem mesmo subindo mesmo. ali ó ali ó chegou olha lá chegou acho que ali ali vou finalizar o vídeo galera vamos ver se a gente consegue finalizar esse vídeo então ali o 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